Pra que que estirou a lobo lá? Você é gay Não vai perder o Julio Corre, corre Eu não sei o caminho não Vai, vai, vai Não vai perder o Julio Vixe Maria A moto tá virada de cabeça pra baixo Aqui já tá até a marca dos caras batendo essa árvore aqui Ele foi aí? Não vai perder o Julio Vixe se para aqui né Moto sem descanso tem hora que tem jeito Deixa eu descer ela aí Aí Vai ter que arrastar a traseira mais pra cá que der Aí Vamos ver se nós Desce até lá Pode descer ali que eu tô segurando ela aqui É, mas nós vai escorregar meu pé Tá na beirinha Pera aí Pronto Tem que descer até lá Senão não vai não Tem que subir onde eu tô ali É nada Eu não tô não Que eu tô escorregando Mas Tem que levar a traseira dela pra esse lado que você tá aí Eu não vou dar conta de levar a frente pra cima Aí Agora sim Agora ela firma aí Vou pegar o capacete lá Aqui agora vai no pezinho Aqui é melhor de subir Assim Se não escorregar aqui Aqui é melhor que lá Porque as pedras ali escorregam demais Mas Vamos lá Vamos lá Vamos lá